Ele já vai falar um pouco sobre ele na própria apresentação. Então, com vocês isso. Boa apresentação. Bom dia! Muito obrigado. Eu tinha que filmar pra mamãe ver isso. Já começou meio mal no nome da palestra, introdução. Isso é uma palavra complexa, que eu queria fazer assim. Uma introdução divertida. Uma introdução divertida não pega bem. Uma introdução gostosa, pior é isso. Uma introdução rápida é ejaculação precoce. Você chega lá e fala, e aí, bom dia! Falei, pô, o cara tá com o bichinho carpinteiro, né? Como é esse carro? Olha que dia lindo! Que dia lindo, cacete! Pô, eu tô ferrado, cara. Tô trabalhando, tô cansado. Ou senão, você abre o navegador, aí já tá naquele vídeo do RedTube, né? Aí, o idiota, né? Ninguém me ouviu. Aí, se o cara mora com os pais, o pai olha pra mim. É só pra isso que serve o volume de canalógico. Quem não gosta de sexo? Filmar aqui? Depois eu vou pegar todo mundo. É, bacana, cara. Dois cubos. Aí, o pessoal fala assim, mas tem um laço. Vai fazer o laço, filho de uma puta. É difícil, a gente simplifica. Não é fácil, não. Então, já não se perguntaram isso, quando você deve a criança pedir, você vai fazer uma navegadoria. E, de repente, chato, né? Podia? E soltar uns mísseis. Quando uma criança chega pra você e fala assim, Tio, tio! É, yeah! Psh! Tio, tio! Que fúmula? Por que que o carro é verde? O que a gente fala? É verde, mãe. Vai lá! Psh! Quem faz montanhismo, escala montanha aqui? Cara, eu, que idiota, né? Perguntar isso. Num evento de informática. O máximo que o cara vai escalar na montanha é um programa de 3D, um joguinho. Escalator, 3D. Extreme Book Made. Mata ele. Quem nunca ouviu falar de 3D? Quem odeia 3D? Espero com certeza, irmão. Ela vai ficar impressionada, tá? Ele é de carro. Ai, 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 ai. Então, nós temos aqui um banco artesiano. Tem um dialeto do inglês que você precisa dominar. E ele é chamado Impromation. Vocês conhecem Impromation? Até porque, eu acho engraçado, não sei por que as escolas de inglês, a maioria delas, ensinam gramática, só antes do diálogo. Quando você nasceu? Bom dia, meu filho. Fortuguês, número 1. O verbo, ser. Ah, então, cara, eu queria falar de prender lá, bicha, aí não tinha ninguém que falava, e eu pulando o Google lá, né? Aí apareceu um cara, eu liguei pra ele, não podia vir. Aí apareceu outro, liguei pra ele, não podia vir. Aí apareceu outro, mas ele mesmo não respondeu. Aí assim, não aproveitava, apareceu você. Ó, que bom que você tá aí, cara. O que que acontece? Você tá lá. Trem, tem trem, 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 lá. Ré, trem, tem trem, pá, que é uma desgraça, né? Até pra fazer sem violão é difícil. Aí você consegue tocar Parabéns Pra Você. Mãe, mãe. Vou tocar um gulso pra tua senhora. Toca, meu filho. Parabéns Pra Você. Nessa tapa aqui, consegue até cantar. Aí ela fala assim, Pô, filho, que bonito, toca aquela musiquinha, menina, porteira. Fudeu? Aí quando você consegue tocar menina, porteira, né? Você vai apresentar para os amigos. Aí os caras, Pô, velho, toca aquela musiquinha lá, é, fio de cabelo. Aí o cara tá tão nervoso que eu falo assim, só se for fio de cabelo do meu saco. É difícil, gente, né? Você vai passar não de ter barro. Você pode pegar aqui, tchucachucachucachucachucachucá, fazer... Um rosto humano? Né? Ou um tênis? E todo mundo da risade, piada de ser, bicho. Pô, ama. Vamos lá. E eu também. Oi? Quem? Você tá louco? Você tá louco? Você é minha mãe e não gosta de ver eu cantar, bicho? Quando eu tô cantando no banheiro, o chuveiro fecha, eu tô mais pra mim. O que é propaganda de valência, você não sabe? Não tem Casas Bahia? Somente nessa semana do Casas Bahia! Estoura alguma coisa assim. Aquilo lá, quem trabalha com edição de vídeo odeia fazer. Só que é uma coisa que tá curando. Então, né? Constituição 3D, claro. É, velho. Seguinte, eu gosto do Linux e não gosto de Windows. Aí o cara da Microsoft chega... Se o Bill Gates chegar... Não, não é uma crítica pessoal. Mas é assim. Eu não gosto e eu bato no Bill Gates. Eu bato, né? Eu bato no cara, bato. Eu vou chamar ele de filho da... né? E eu dou um chute nele. Aí o Bill Gates chega assim pro cara e fala Oh, meu querido, você quer trabalhar com mim? Aí o cara faz isso aqui, ó. Eu não vou falar mal nunca de coisa alguma que pode dar lucro ou que faça sentido a trabalhar. Por exemplo, rapidez, simplicidade. Eu sei que todo mundo aqui sonha em ser fodão em alguma coisa. Sonha em se destacar. Sonha em um dia chegar assim, o cabelo lento. Chega, as menininhas. Ou os gatinhos. Hai pessoas. E aí E aí Obrigada.